Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, estamos começando mais um vídeo no nosso canal, dessa vez trazendo para vocês o Shido de Mizar da Speed Models. Bom pessoal, começando então aqui pela caixa, podemos ver que ela é igualzinha a caixa do Bado, inclusive a arte que vem aqui, né? E ela é de plástico, tá? Olha só, com as duas caixinhas aqui dentro. Vou abrir para vocês, vou abrir para vocês, inclusive aqui agora vem escrito em inglês para você colocar a figura em água quente para consegui-la montar mais fácil, né? Então a gente abre aqui e temos as duas caixinhas, né? Onde está o conteúdo. Só que a artezinha que vem, beleza? E aqui dentro dessas duas caixinhas, pessoal, quem viu o review do Bado sabe que está todo o conteúdo, corpo do boneco, armadura, está tudo aí dentro. Vou mostrar para vocês também aqui, ó. Deixa eu botar aqui a caixinha do lado. Então, está tudo aqui, pessoal. Corpo do boneco, olha só, separado, armadura, faces, a capinha. Deixa eu mostrar para vocês uma de cima. Olha só, tudo aí. Não vem manual, não vem blister, não vem nada. É assim que vem, beleza? Algumas pessoas me perguntaram se a armadura da Speed Models é de metal ou de plástico. Pessoal, é igualzinha da Bandai. O que é de plástico na Bandai é de plástico no Speed Models. O que é de metal é de metal também na Speed Models. Ou seja, 90% da figura aqui é de metal. E algumas pessoas me falaram que as ombreiras do Speed Models também é diferente. Cada Bandai é de plástico e a da Speed Models é de metal. Porém, não tenho certeza, tá? Algumas pessoas comentaram aí. Se você sabe, comente aqui também, beleza? Então, eu vou separar as peças aqui. Vou tentar montar o corpo e mostrar para vocês agora como está a figura, beleza, pessoal? Bom, pessoal, antes de dar continuidade aqui ao vídeo, né? Algumas pessoas me perguntaram, Roninho, como que coloca o boneco na água quente? É muito simples, pessoal. Olha só. Ferve a água. Eu coloquei aqui na canequinha do Cambus, tá? Ferve a água e coloca o boneco para tomar um banhozinho aqui na água. Olha só. Tenta colocar ele aqui ao máximo aqui dentro, a parte de baixo dele, aonde vai ter o encaixe aqui, ó. Tá vendo? Coloca ele aí e deixa esquentando um pouco para facilitar na hora da montagem, beleza? Então, deixa ele aí para o volta de uns 3 minutos, mais ou menos, para ficar bem molinho e depois facilita para caramba na hora da montagem. Parece uma sacanagem, né? Tá mostrando isso em vídeo, mas é a única forma de você conseguir montar isso sem risco de quebrar, beleza? Vou dar um cortezinho aqui e já volto com o corpo no lugar. Bom, pessoal, depois de esquentar o corpo, né? Você não imagina que foi fácil encaixar depois de colocar na água quente. Eu ainda acho uma loucura isso. Mas fazer o quê, né? Para funcionar bem, tem que fazer assim. Aqui estão as peças fora do saquinho. Vou mostrar para vocês aqui a armadura, tá? Olha só. A armadura. Tá bem bonita, pessoal. A pintura tá bem legal. Eu gostei do que eu vi aqui em questão de pintura, tá? Da cor, esse preto com verde. Tá muito legal assistido na questão da pintura. Vieram os dois rostinhos certinhos dessa vez. O olho fechado e aberto. Coisa que no bado veio os dois olhos fechados. E, para minha decepção, olha essas mãos, pessoal. Olha a pintura disso, cara. Que ridículo, velho. Olha só. Olha a cor dos dedos. Talvez que tá cinza, velho. Tá, mas, enfim. Esses são os seis pares de mãos que vêm, tá? Que tá com essa pintura ridícula. Olha só a diferença dessa mão para essa. Não tem nem como falar nada. Essas aí são as mãozinhas. E aqui é o corpo do boneco, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um pouquinho como ele tá. Beleza? Para quem pergunta, pessoal. Não é IEX, tá? Essa linha da Speed Modus é toda baseada na linha 1.0 da linha Clot Myth. Que é uma cópia do Clot Myth 1.0 da Bandai. Esse boneco tá com as articulaçõezinhas. O corpo tá bem durinho. Olha só. As articulações também. Assim como foi com o bado. Tá bem durinha. Tá bacana. Gostei do que eu vi aqui. Beleza? Então, pego pra vocês a figura, né? As peças tudo certinho. Eu vou montar agora. Eu volto com ela montadinha pra ver aí se tem algum problema, né? Na montagem. Bom, pessoal. E aqui tá o xido montado, né? Antes de mostrar a figura em si pra vocês e falar como foi a montagem. Eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, o cabelo. Que no review do bado eu reclamei do acabamento. Desculpa a voz aí, pessoal. Tô um pouco gripado. Tá horrível, né, velho? Então, o acabamento do cabelo. Que eu falei que tava igual um sabonete, né? Algumas pessoas comentaram que o da Bandai é igualzinho. O que eu já imaginava que fosse também. Tá, pessoal? Então, o acabamento do cabelo não é ruim somente no Speed Mods. O Bandai também não é legal. E outra coisa. É a mão aqui que vai com o protetor. Eu lembro que no Fênix Negro e no Ike não encaixou. Porque o buraquinho era maior, né? E não ficava. Tinha que colocar massinha. Já que no bado e no Shido também, que eu não mostrei, se eu não me engano, encaixa de boa, tá? Pelo menos, nos que eu testei, funcionaram. Beleza, pessoal? Tá aqui pra vocês verem. Falando sobre o Shido, pessoal. A montagem foi muito fácil, cara. Até o probleminha que eu tive no bado, em relação às mãos, no Shido eu não tive. Entendeu? Então, tudo se encaixou de boa. A maior dificuldade foi de colocar o elmo, tá? Porque é um pouquinho mais complicado. Você tem que desmontar a parte de trás. Mas isso no Bandai também é assim. Mas em relação à montagem foi tudo tranquilo. Até o corpo, é tudo durinho. Então, assim, pessoal. A figura tá bonita, entendeu? E funcionou de boa. Até onde eu sei, tá igualzinho o Bandai tirando as opções da ombreira. Como eu falei, eu acredito que o Bandai seja de plástico. E aqui é de metal. Vou passar de perto pra vocês verem os detalhes aí da pintura e tudo mais. Olha só. Eu acho essa pintura do Shido muito bacana, cara. Esse preto com o verde, né? A cor e a Speed Mods conseguiu reproduzir isso de uma forma muito bacana. Eu encontrei alguns detalhezinhos na pintura, mas ainda menor do que foi no bado. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tá aí agora ele de costas. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Debaixo da ombreira tem alguns detalhezinhos de pintura. Mas isso é muito pequeno. Dá mais que fica na parte de trás, né? Mas é algo a se destacar, sim. Tá aí ele de costas pra vocês, ó. Pequenas manchinhas ali na parte da coxa. Ali na parte da caneleira também. Coisas pequenas, né, pessoal? Mas que são detalhes que devem ser falados. Então, pessoal, tá aí o Shido pra vocês. Vou pegar o bado. Agora eu vou colocar os dois lá da lado pra vocês verem as duas figuras. Uma do lado da outra. Bom, pessoal, aqui nós temos o bado, né? E o Shido lá da lado pra vocês verem. A figura é a mesma. É apenas um repaint, né? É tudo igual. A armadura. Apenas a diferença é a cor, né? Como vocês já sabem aí, tá? Então, eu coloquei mesmo pra vocês verem como fica as duas figuras de perto aí, né? E pra questão de visualização mesmo, né? Pra galera poder ver aí as duas figuras montadas. O resultado final é bastante agradável, pessoal. Fica bonito pra caramba. Então, é isso aí, pessoal. Vamos entrar nas considerações finais. Agora eu vou falar realmente o que eu achei da figura. Bom, pessoal. Entrando nas considerações finais, então. O que eu tenho a dizer sobre a figura é que ela tá aceitável. Ou melhor, acima do nível do aceitável, né? Ah, Roninho, por que isso? Galera, porque ainda não me desce na garganta a ideia de... De ter que mandar a figura em caixinha. De ter que montar. De ter que esquentar a cor. Pra ainda ter uns probleminhas, ainda persistem, ainda. Como o da mão, apesar de ficar mais fixo que o do bado. Ainda fica soltando facilmente. Nessa figura minha, agora também. Que o pininho do pescoço solta toda hora, tá? E algumas falinhas de pintura também. Então, assim. Tá acima do nível do aceitável, tá? A figura tá bacana. Tá boa. Mas poderia ser melhor se a Speed Moda tivesse um capricho maior com a figura. E sabendo que essa figura, pela Bandai, não é uma figura tão cara quanto o Bado. Eu, Roninho, aconselharia você juntar um pouquinho mais aí e pegar uma figura Bandai. Que você não vai ter dor de cabeça nenhuma, né? Pelo menos a gente se espera que não tenha em relação à figura. Essa figura do estilo alternativa aqui, com a gente lá na page, tá saindo por 180 reais. E o Bandai acho que você encontra na faixa de 250, 300 reais no máximo, pessoal. Então, tipo assim, não é uma diferença muito grande, né? Entre você pegar um produto original e um produto pirata. Contando que o original ainda vem com o object pra você montar se você quiser, né? Tu acha que os Guerreiros de Deus são os mais bonitos aí de toda a coleção. Então, galera, vai mais do seu bolso mesmo do que você considera melhor pra você, né? Eu aconselharia você pegar o Bandai, tá? Pelo fato do preço não ser diferente. Mas isso aí vai do que você achar melhor pra você, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tá aí o review do Shido, né? Pra você, espero que vocês tenham gostado. Tirado a dúvida de vocês. Deixa o like aí, ó. Se vocês curtiram, tá? Se inscrevam também. A gente sempre tá trazendo novidades aqui. Passa nas nossas redes sociais. Instagram, nossa page no Facebook. Link todos aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima e tchau!